Fonte de Mel Caboque Máscara Choque entre o azul E o cacho de acássias Luz das acássias Você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Diga o que você quer Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista Meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Em muitos lençóis Só eu e você Só eu e você Vem Linda, conte a mim Teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Vem conquistar meu mundo Livre Nunca mais tem ameiro Pois quem ama Tudo pode vencer Vem Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me vendo outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é ser Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me vendo outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é ser Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Lida Conte a mim teu segredo O meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Oh, linda Só você me fascina Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho No teu coração Permita sentir Se entregar pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão